De bala, te amo! É o recado que vem do torcedor da arquibancada. Mandando pro Paulo de bala. Olha o contra-ataque, puxado pelo Giovanni Simeone. Olha como ele carrega, leva de bala livre. Vem em posição legal, ele chega e bate de canhota. O atacante da Juventus de Turim faz 2 a 0 para a seleção da Argentina.